Adolzinho, um primeiro tempo de um a um, mas um jogo assim meio complicado, né? Aqui se der por tudo isso aí, como é que tá o time do Balançar Rede? Olha, o time do Balançar Rede tá bem, tá bem qualificado. O problema é que algumas falhas aí do juiz aí, mas isso aí eu creio que vai agora melhorar. Se o juiz não fosse o problema do juiz aí, eu acho que as duas equipes estão jogando até melhor. Mas tá um jogo que tá bom, tá bom até agora, tá um a um, e vamos agora pro segundo tempo atrás do nosso resultado, beleza? Valeu, obrigado, boa sorte pra você, valeu.